oi gente olha aqui eu aqui nas ruas eu vim aqui gente nas ruas de são paulo para fazer um vídeo diferente para vocês fazer uma entrevista com o pessoal das ruas hoje eu vou falar sobre casamento se o pessoal está satisfeito com casamento enfim vamos ver vamos fazer assim essa conversinha com o pessoal e vamos ver no que dá se as pessoas vão ser receptivas vão querer falar comigo então vamos ver o que vai acontecer é um vídeo diferente aqui no canal eu espero que dê muito certo vou ver aí a recepção aceitação de vocês se for um vídeo com muitas visualizações eu prometo fazer outros tá bom outros virão e aí eu gostaria que vocês deixassem sugestões de perguntas para eu fazer então sei lá lu vai às ruas e pergunta para o pessoal isso existe isso então se a pergunta foi legal ou estivesse repetindo muitas pessoas tiverem perguntando a mesma coisa eu prometo que vou às ruas e faça essa pergunta para o pessoal mas vai depender se o vídeo vai ser bem aceito aceito ou não ok porque aqui no meu canal eu só quero fazer o que realmente interessam ao que as pessoas estão interessadas em assistir ok então vamos lá gente vamos comigo perguntar para o pessoal sobre casamento vamos gente só estou aqui com a talita e ela vai responder para gente se ela está satisfeita com o casamento dela você está satisfeita talita muito satisfeita com o meu casamento quantos anos de casada você tem vou fazer quatro quatro anos de casada e qual é a qualidade do teu marido a meu marido é nota 10 assim eu não trocaria ele por nada olha que linda feliz com ele ele é tudo assim para mim abaixo de deus meu marido é tudo ai que linda então tá camila é talita obrigada talita por participar aqui da entrevista tá bom dona neuza a senhora está satisfeita com o teu casamento eu estava agora meu marido foi embora morreu tô triste com isso vai fazer um mês que ele faleceu e o ano de falecido ea senhora tinha quantos anos de casada nossa ea senhora era satisfeita feliz no seu casamento sempre que nunca fiz nada por ele foi bacana foi uma ele era um moço assim que tinha um conservatório e qual a qualidade a melhor qualidade do teu marido assim era carinhoso carinhoso com os netos com os filhos tudo com as noras legal e como que é teu nome separada e laura você se separou porque o que mais te incomodava no teu ex não deu mais certo era briga né a gente discutiu muito então é melhor resolver um separado a legal e isso arrependeu dizer não não me arrependi mas também quero mal vai querer casar de novo na 62 então tá bom vocês me ajudaram muito obrigada pela simpatia obrigada oi maurício então eu gostaria de saber se você está satisfeito no seu casamento é quando você é casada quantos anos 34 nossa 34 ea tua esposa com a qualidade qualidade que você mais admira nela coragem coragem a então tá aí você acha que ela também tá satisfeita sim então tá ótimo então obrigada maurício quem aí então a gente só que eu tenho que gravar aqui lá mas estão lindas vão arrasar são casadas e o senhor tá satisfeito com o casamento do senhor não faz pouco tempo eu me casei 55 anos e tá satisfeito com o casamento e então tá bom o que é que você acha depois de 55 anos ah mas já tá bom né se tá porque ainda tá bom né depois de 55 anos a gente até costuma então como que é teu nome andressa andressa gente então tô aqui com andressa viviane e elas vão falar pra gente se elas estão satisfeita com os namorados delas pode falar andressa pode falar viviane fiquei à vontade mas eu tô em casa tem dois meses que eu tô com ele a só dois é dois meses é pouca coisa mas não vai dar aquele tipo de seis anos atrás só ficada e depois foi evoluído a e você tem quantos anos eu 16 e ele a e é sério em casa sério vamos saber o domínio que legal ó e pensa em casal ou não isso é coisa do passado a gente pensa a gente já pensou isso tá até que já pensou mas abriam que não ia dar certo e você você mas já namorou não namora agora mas não namorou e por que terminou eu não lembro agora não lembra porque terminou porque arrumou outro não é porque é porque tipo assim teve muita gente se meter no nosso namoro e daí a gente pregou e deixa pra lá aqui também muita gente se não meter no certo namorar só dois né vai aparecer mais dez pessoas que você também teria um relacionamento não dá certo ai meninas obrigada por ter participado da minha pesquisa obrigada nada você tá satisfeita você é casada há quantos anos e vai casar e esse durante esse um ano e seis meses é tá tudo ok você tá satisfeita muito e qual é a qualidade que você mais admira no seu noivo ah ele tem boas qualidades mas a melhor assim uma qual a qualidade é compreensível atencioso carinhoso é tudo que uma mulher quer né é o e ele é ciumento muito então tá mais ou menos mas tem que ter um pouco de ciúmes né é o tempero do amor né então tá bom ó renata obrigada por participar da minha entrevista então usa qual é a qual é você tá satisfeita no seu casamento e isso que está satisfeita muito satisfeita e voçam 15 anos relacionamento muita felicidade ele é um marido maravilhoso um pai excelente e super carinhoso comigo atencioso legal e só elogios nossa a nosso relacionamento parabéns e qual é a qualidade que você mais gosta gosta é que você mais admira nele e você tem filhos temos uma olha que legal temos uma de cinco anos e agora fala você ronaldo ronaldo e agora falava em você também está satisfeito com a rosa no casamento ai que legal e qual é a qualidade que você mais admira nela todas todas não tem nenhuma e é mais carinhosa atenciosa como ela falou eu admiro tanto as qualidades com os defeitos para mim era perfeito em tudo ai que lindo gente ai o casal mais fofo que eu encontrei gente ai vocês não existem obrigada tchau obrigada então gente vocês viram aí espero que vocês tenham gostado do quadro tá bom é eu me diverti muito fazendo espero que dê muito certo que tenhas muitas visualizações tá bom se tiver bastante visualizações vocês realmente gostarem a gente vai vir com mais vídeos assim tá bom mas isso vai depender da aceitação de vocês ok e não esquece de deixar sugestões de perguntas tá bom obrigada gente era isso até o próximo vídeo tchau não esquece do joinha gente tchau